E aí, bonitinho, você já parou na hora do esporte, né? Vamos lá falar com o Cadu Cortez. Não, aí parece que você vem falar com o Troglodita aqui também, blá, 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 Cadu Cortez também. Você quer que eu fale assim? Vamos falar com o Cadu Cortez. Não, é que eu falava com a Gabi, eu falava sempre uma hora alegre, uma hora descontraída, né? O esporte tem muito disso também, né? É verdade. Concorda? Descontraído por demais, né? É, sei que o seu sonho é tirar esse paletó aí, mas um dia você chega lá, uma vez em Eu consigo tirar o meu, mas consigo colocar o seu de repente. É verdade. Vamos falar de futebol. A sexta rodada do Campeonato Paulista terminou ontem, São Paulo e Santos venceram. O São Paulo recebeu o Paulista no Murumbi vazio, mas com protestos contra a vinda de Alexandre Pato. Em campo, Álvaro Pereira cruzou e Antônio Carlos desviou para a rede, 1 a 0. E Oswaldo deu mais um gol para Luiz Fabiano, depois de jogada pela esquerda. O tricolor lidera o grupo A. Na estreia de Leandro Damião, o Santos visitou o Linense. Quem abriu o placar foi Thiago Ribeiro com o belo passe de Cícero. Foram dois minutos de vantagem, até Rodrigo Otiuí superar a Aranha e empatar. Na fase final do jogo, Damião foi substituído por Stéfano Yuri e a revelação da base do Peixe fez o gol da vitória. 2 a 1, Santos. O juiz ali deu vantagem, né? Você viu? Você viu uma cotovelada na orelha. Fazer o por gentileza do nosso amigo ontem, né? Qualquer coisa, se alguém estourar, por gentileza, tão rapidamente aqui, além dessa cotovelada que você viu, a faixa no jogo do São Paulo, né? Já, coitado, o Pato nem chegou direito. Já estão escorraçando o cara. Mas vai ser dura, hein, a vida de Alexandre. Você achou que ia ser complicado no Corinthians, depois de todas as pressões? Quero ver como é que ele vai se dar no São Paulo. O presidente do Corinthians, Mário Gobi, afastou qualquer possibilidade de greve do time. O dirigente afirmou que a equipe vai enfrentar, sim, o Mogi Menino, próximo domingo, no estádio Romildo Gomes Ferreira, mais conhecido como Romildão, em má fase no campo. A crise também é grande nos bastidores do Timão, depois da invasão de torcedores, torcedores não, bandidos, ao CT do clube no último sábado. Alvo das organizadas, jogadores como Pato, Sheik e Douglas estão de saída. O Douglas já foi para o Vasco da Gama em empréstimo. O Sheik deve sair também do Parque São Jorge, deve ser envolvido numa troca. Ou com o Kleber Gladiador, que a gente falou ontem, o Corinthians não aceitou, mas deve envolvê-lo numa troca, nem que envolva aí também dinheiro, muito provavelmente. Agora a bola está no pé dos jogadores, né? Vamos ver se os jogadores vão manter isso. Porque quem é o presidente de uma entidade para dizer que seus funcionários não vão entrar em greve? Agora, pois. Exatamente. Quem faz greve é funcionário, é trabalhador. Exatamente. Não é o patronato, não é? Agora, talvez essa greve esteja direcionada para as pessoas erradas. Primeiro, a diretoria foi um tanto quanto leviana, nesse caso, em não oferecer a denúncia, não exigir ali talvez que a polícia prendesse os envolvidos, apontando aqueles responsáveis. Então, a greve seria uma insatisfação com a diretoria e também com a polícia militar, por parte dos jogadores. Mas eu entendo dessa maneira. Mas acho que também tem esse, foi o estopim, né? Sim. Mas a gente está acompanhando que o bom senso tem uma pauta bem grande. É, é. O bom senso luta por outras questões também.